Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais pra vocês de Jogos Cheirantes e oi só, nós estamos aqui de Mamayom. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no nosso primeiro dia de aula, pessoal. Isso mesmo. Como vocês podem ver aqui, tem um menino ali, gente, provavelmente é a gente, né? Sim, ele tá suando. Ele tá apurado, pessoal. É, tem uma plaquinha de lá de banheiro. Sim, ele tá olhando pra aquela plaquinha, tipo, quero muito no banheiro. Sim. Mas é o primeiro dia de aula, pessoal, então vamos ver o que vai acontecer, né? Isso mesmo. Tem um fotógrafo ali, gente? Eu acho que é um pintor, não é? Pode ser também. Não sei. Tá, então bora começar. Tá, a gente tá aqui numa sala de aula, certo? Sim, certo. Ele tá aqui, gente, apurado, pessoal. Ele tá apurado. Temos aqui estudantes. Eu acho que ele quer ir no banheiro. Ai, gente, pedi pra professora pra ir no banheiro. Se você tá apurado, ela fala, não pode. Ai, gente, não pode o quê? É, ó... Daí tem pessoas que tem o quê? Problema na bexiga. É, tem que ir, gente? É, tem que deixar. Ó, beleza, a gente já saiu da sala, porque a professora foi boazinha e deixou. Esse moço que tá procurando os óculos dele? Ah, tá ali debaixo, a gente vai precisar entregar pra ele. Tá, então tá aqui, né, gente? Então tem que tirar isso aqui. Boa. Opa, boa, daí coloca aqui. Dá pra mudar isso aqui? Ok. Ok, pessoal. Deixou aqui os óculos. Dá licença que eu tô apurado pra ir no banheiro. Corre, menino! Não, porque tem gente, pessoal, que pede pra ir no banheiro também só pra bater uns papos, né? Só pra sair andando, né? Vai na sala do vizinho, conversa com os amigos. É, então, ó, esse menino aqui já foi embora... Meu Deus. Nossa, ele caiu da escada. Ó, tem que tirar essas três pessoas que estão aqui. Tá, ok. Então ó, menininho, tá o banco aí pra você? Pega o livro. Pega o livro. Meu Deus do céu. Ele derrubou o livro na cabeça do outro e o outro foi lá bater nele. E ó... Gente do céu. Esse moço aqui... E esse aí? Ah, ele quer um dinheirinho? Foi embora. Ai, que caiu da carteira ali da pessoa que subiu, gente. Ah, tá, entendi. Tá, foi, beleza. Gente, mas ó, o jogo é primeiro dia de aula, porém... Quem aí já acabou a aula e tá de férias? Ah, eu que não, gente. Né? Aqui no jogo é primeiro dia, mas de vocês deve já ter sido o último, ou ainda vai ser... É, pessoal, pra... Coloquem nos comentários se vocês estão de férias ou não. Sim, galera, coloquem aí. Eu sei que eu não tô, gente. A Ju tá quase, gente, mas também é só duas semanas, é diferente do Brasil, né? É... Uma semaninha só em casa e depois já volta normal. Gente, o que que tá... Ah, tem que fazer uma pirâmide? Eu acho que é. Ah, daí... E daí? Vai olhar em cima! Ah, ele foi também! Ah, é boa! Aê, conseguiu! Gente, esse banheiro é longe! Muito longe, meu Deus! Meu Deus do céu, que dificuldade! Aqui... Ah, daí... Boa! E aí? Ele tá plantando uma árvore. Ah, pode passar. Aê, foi, só passar. Ok, gente! Ok! Somos aqui numa exposição de artes. Aham! Daí tem a moça aqui falando. Ah, é pra... A pintura... Ah, acho que é pra combinar. É pra combinar, gente? Não, tá dando certo? Ué! E ele é apurado, gente, ele tá sendo muito resistente! Nada funciona? Aqui tá com esse, certo? Eu acho! O que que eu tenho que fazer? Ah, clica em todos. Clica no... No emblema. Ah, acho que tem uma ordem, Ju. Ah! Talvez tenha uma ordem certa. Amarelo, rosa... Não... Vamos, menina! Ué! Vai, coloca! Anda, é esse aqui o teu rosa. Boa! Ah, tá, esse aqui o amarelo é você. Ah, tá, acho que clica no quadro primeiro, depois no emblema. Não, é primeiro neles, daí depois no quadro. Ah, tá. E agora... E a professora, vai embora, professora! Vamos, professora, sai daqui! Dá licença, que eu quero ir no banheiro, tô apurado. Tá, a gente tá indo pro... Gente, só tem um banheiro na sua escola? Pois é... Não, e é lá no fim do mundo! E a escola é muito grande, o que que é isso? Não sei. Ah, eu acho que aquela peruca lá em cima tem que colocar nesse aqui, eu acho. Nesse de baixo. Tá, tem que colocar uma peruca? Não sei, eu acho. Ó, pronta, princesa. Ah, tá. Você, senhor, você é uma... Você vai ser um cavaleiro, vai. Boa! Você, tá parecendo uma árvore. Ó, aquela peruca branca combina com esse daqui. Não, gente, aqui. Mas é que tem uma ordem, né? Ele é uma árvore. Boa! Ah, passou! Gente! Que bonitinho! E ele tá lá... Ele tá lá na peça da escola! Eu não acredito! Eu não acredito que ele tá na peça da escola, gente. Tá, eu... Ele só cai no banheiro! Gente, imagina você que tá apurado, daí do nada você tá numa peça dessa? Não, ele fala que ele tá regando a árvore, entendeu? Se ele não aguentar. Ai, gente, que nojo! Ai, que legal! Ele vai por cima. Ai, ninguém viu isso, né? Não, gente, ninguém viu nada. Tá, o que será que a gente tem que fazer? Banheiro é pra lá. Banheiro? Pra lá. Ok. Então, senhor, você pode deixar eu ir pra lá? Dá licença. Ah! Ah, fácil assim? Oh-oh! Os meninos treteram da escola, hein? Ó... Ah, tem que dar dinheiro pra eles! Nossa! Eles deixam em paz. Aí, pronto, agora a gente pode ir embora. Tadinho, pessoal! Ainda não chegou no banheiro? A gente já tá do lado de fora! A gente tá pra fora da escola! Será que é em casa que ele vai fazer xixi, gente? Não é possível! Aí é pronto, e vai junto. Ah, achei que ele ia de moto. Tá, tá aqui num playground. Um parquinho, né? Ah, aqui ó, a gente vai construindo. Ah, construiu ele? E agora... Ah! Que legal! Tá, temos aqui o horário. Uh! Já mudei! Boa! Ó, ai meu Deus, elas falam demais. Ah, então, você viu a hora aqui? Ah, tá lendo! Dá licença, precisa passar! Já deu a hora, bate o sinal e agora acho que a gente pode ir? Gente do céu, que sufoco pra ir num banheiro! Aí ó, agora o moço tá dormindo e agora a gente pode passar. Gente, eu tenho problema de ir no banheiro, eu quero ir o tempo todo. Eu não, gente. Eu não posso fazer viagem muito longa, assim, que eu já fico desesperada, tem que ter um banheiro no meio da estrada, porque olha... É, pra... Nossa! Eu sofro! Ele é forte? Ele é forte, gente, o poder do banheiro! Meu Deus, ele tá na cantina da escola? A gente não tá pra fora da escola? Então... Tá, aqui temos... Vamos abrir isso aqui. A moça vai entrar em pânico, vai fechar... Fechou, secou... O óleo vai ali naquele moço que ele tá preso... Ele tá preso, enrolaram ele... Aí vão dar comida pras pessoas e eles não vão perceber que a gente quer ir pro banheiro. Ah, boa! Gente, ele tem medo que o povo saiba que ele vai pro banheiro? Todo mundo vai pro banheiro, né? É, é uma necessidade do ser humano. Meu Deus! Ai, gente, que legal. Ai, o gatinho! Muito bonitinho esse jogo. Muito, e pessoal, esse jogo, jogando agora, assim, bastante, parece aquele joguinho do gatinho, sabe? Aham, você já trouxe no canal, inclusive, né, Ju? Sim, pessoal, é aquele jogo que o gatinho quer o leite, pessoal, daí você vai tudo numa aventura. Nossa, esses jogos lembram muito a infância, né, Ju? Ai, gente, eu jogava direto aqueles jogos. É muito massa. Tá, vai, meu senhorzinho. Passou, boa. Tá fácil, gente, muito facinho esse jogo, só ir clicando em tudo, uma hora que resolve. Tem que tirar isso aqui, isso... Tá, vamos analisar. Gente, esses jogos, esses jogos, você só clica em tudo e já vai. Uma hora vai dar certo, entendeu? Entendeu? Se você não sabe o que fazer, só clica em tudo. Sim. É, aqui... Não tem como saber certinho, né, é só clicar que daí uma hora vai dar certo. É, organizamos... Nossa, vida! Malhação! Tocou o sinal? O celular, né? É, o celular. Sinal. Vai, senhor, vai que você consegue! Vai, 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 meu filho! Tá, temos aqui uma moça, ela é de ciência, gente. Aham. Ah, o vulcão dela. Que legal! Vai! Pronto, pode ir, moça. Pode ir embora, pode ir embora. Meu Deus, eu não queria estudar nessa escola não, gente! Imagina! Muito longe do banheiro! Ah, e até entendo o professor falar que não, porque daí você só volta no ano que vem. É verdade! Né, gente? Meu Deus do céu, como assim? Gente do céu! Tá, vamos dar... Como é que pode? Aqui vamos dar o queijo, o ratinho está correndo e está produzindo energia. Sim. Então agora a gente vai colocar os cabos, pessoal. Nossa, complexo esse, hein? Esse aqui é complexo, mãe. Só para os inteligentes. Você tem que pensar um pouquinho mais. Aê, pronto! Pronto, daí agora liga e essa árvore vai ficar menor. Ai, que legal! E daí agora eu posso ir embora, tchau, senhora. Boa! Meu Deus, ah! Meu Deus, gente, o banheiro! Gente, olha o tamaninho desse banheiro! Não acredito, tá chegando. Eu achava que ia ser um banheiro grande. A menina saiu correndo, finalmente! Vai! Conseguimos chegar no banheiro? Conseguimos chegar no banheiro, pessoal! Não acredito! E depois de mil anos a gente voltou. A cara da professora, por que você demorou tanto? Nossa, pessoal, essa escola precisa de uma reforma! E colocar pelo menos uns 10 banheiros, gente! Exatamente! Meu Deus, mas pelo menos a gente conseguiu. Ele tá felizão, agora ele pode estudar tranquilamente, pessoal. Pode se concentrar agora. Sim, agora ele pode, pessoal, porque ele já fez tudo o que ele queria fazer. Isso mesmo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal! E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, goleirinha! Música